Esse bolo é para amanhã, mãe. A gente vai devorar o bolo inteiro. Olha isso, olha isso. Ela está vendo toda hora que minha mãe está chegando. Ela está com medo de fome, galera. O que você está fazendo aí, Lohany? O que você está com a roupa branca, mãe? Eu estava comendo água. Lohany, você acha isso certo? Você curou a sua dieta? Gente, você comeu isso tudo de chocolate? Fala aí, galera. Eu sou o Lohany Oliveira. E eu não sei o que está acontecendo, que a Lohany ainda não está aqui comigo. E já são uma hora da manhã e ela não está dormindo. Eu nem sei o que ela pode estar fazendo. Mas eu vou procurar ela para ver onde ela está. Vou abrir bem devagarzinho aqui. Ela está comendo burro, gente. Mano, ela está comendo... Galera, eu vou tentar trazer um para vocês. Olha isso. E ela está vendo se... E ela está vendo se... Se eles estão dormindo. Mano, são muito tardes, galera. Você não tem ideia. Está muito tarde. Ela está com um chantilly, bolo... Faz o quê? Leite ninho. Como assim? Água. Está com a geladeira aberta. Chocolate. Como assim, galera? Ela está com um montão de coisa ali. Eu não estou entendendo nada. Eu pensei que ela estaria dormindo comigo. Fazendo outra coisa. Sei lá. Não comendo. Pois ela está de dieta, gente. Ela está furando a dieta dela. E o pior é que esse bolo era para amanhã. Esse chocolate, esse chantilly. Ih, está fazendo barulho. Ai. Está com um chantilly. Calma, eu vou passar. Olha só, acho que dá para ver melhor. Olha quanta coisa. Tem um bolo de chocolate, leite ninho, chantilly. E ela está comendo muito isso, galera. Gente, olha isso. Esse bolo é para amanhã. Ai, a gente vai devorar o bolo inteiro. Ela está comendo todos os chocolates ali, gente. Olha isso, olha isso. Ela está vendo toda hora que minha mãe está chegando. Meu Deus do céu. Ela está comendo demais, galera. Meu Deus. Olha, olha. Ela pegou água. Acho que ela está com ceia. Mano, tem muito... Ela comprou muito chocolate, galera. Olha isso. Olha quanto chocolate tem ali. Está pegando mais. Está pegando mais chocolate. Ainda tem chantilly. Ela vai colocar no bolo mais chantilly, mas já tem chantilly no bolo. Ai. Você já acabou, viu? Ela está colocando mais chantilly no bolo. Ela vai passar mal, gente. Ela come demais. Será que vai dar para eu subir? Olha o que ela está falando. Ela come demais. Eu estou comendo demais. Ela não pode furar a dieta. É agora, é agora. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui passar por ela. Eu vou falar com a minha mãe. Mãe? Pode entrar? Mãe? Mãe? Mãe, acorda. Mãe? 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 O que foi? Você não tem ideia do que aconteceu, mãe. O que aconteceu? Alô, a gente está devorando a geladeira. O quê? Ela está devorando a geladeira. Eu estou comendo tudo. Comendo o quê? Eu tenho o café da manhã que a gente vai fazer aqui. Não tem aquele bolo que você deixou lá? Ela está comendo o bolo, mãe. Mas ela está na dieta. Como assim? Eu sei, mãe. Mas ela está comendo. Como assim ela está comendo, Rian? Mãe, eu sei que ela está comendo. Ela está comendo muito. De madrugada? Tem chantilly. Ela está comendo chantilly. Um montão de coisa. De madrugada, gente. Ela está fazendo isso. Meu Deus do céu. Eu estou pagando o nutricionista à toa para ela. Mãe, eu não sei, mãe. O que ela está comendo? Ela está comendo chantilly, chocolate, bolo. Caraca, eu vou brigar feio com a alohana. Fruta, um montão de coisa. Gente, como assim? Ela furou a dieta? Sim. Ai, meu Deus. Eu tenho que ir lá. Você está filmando, Rian? Eu estou filmando. Meu Deus, ela está fazendo o quê, Rian? Ela está comendo. Ela está fazendo o quê, Rian? Ela está fazendo o quê? Aqui. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Mãe, mãe, mãe. O que você tá fazendo aí, Lohany? Você tá comendo isso tudo. Eu tava comendo água. Como que você tá com a roupa branca, Lohany? Eu tava comendo água. Lohany, você acha isso certo? Você curou a sua dieta? Não, eu tava bebendo água. Gente, você comeu isso tudo de chocolate? Como assim, Lohany? Você acha isso certo, Lohany? Ah, mãe, eu não sei o que... Eu não sei, mãe. Olha o que... Cadê seu plano alimentar da dieta, Lohany? O fone nutricionista tá boa, Lohany. Que dia do lixo! Isso aqui foi mais do que lixo. Você comeu uma, duas... Que isso! Que isso, Lohany? Não, muita coisa, Lohany. Não, não, não. Deixa eu te falar, Lohany. Você tá de castigo, Lohany. Por quê, mãe? Porque eu comi? De madrugada comendo, Lohany. Ah, não. Acende a luz pra cá. Não, acende a luz. Olha isso, gente. Você não vai nem reparar como tem pouco, Lohany. Olha isso, Lohany. Plano alimentar, Lohany. O quê, mãe? Passamos pro nutricionista. Eu sei, mas, mãe, a vida é curta. Eu também tenho que aproveitar, mãe. Eu queria comer muito aquele bolo. Então, mãe, você tá dois meses, não é? Na dieta, né? Só um dia também, né? Mas você abusou muito. Você quer enrolar alguma coisa? Olha isso. Até o Rian vai sair da dieta, né, Rian? Só um dia vale, né? Não, eu vou explicar, gente. A família toda tá de dieta, né, mãe? A gente tá se reeducando alimentarmente. Mas aí acabou que amanhã ia ser a nossa confraternização em família, né? Mas eu acho que eu adiantei. Adiantou tudo. Quer também, mãe? Ah, vou aceitar. Vou comer o coração. Quer o quê? Você gosta de chocolate branco ou preto? Ah, meu Deus. Branco. É, branco. Estamos dois meses sem nenhum doce. Eu acho que pelo menos uma vez, ó, minha mãe também. Vou virar aqui. Vai, mãe. Qual a nota, mãe? Viu? Não sou só eu que saiu da dieta, tá vendo? Ele também saiu aqui, ó. Mais um, só pra provar pra vocês que ele também saiu da dieta, ó. Cadê, mãe? Mais uma mordida? Só mais uma. Aquele bolo gostoso. Você vai querer provar o bolo? Vocês não vão poder ver o extrato que eu fiz no bolo, então, né, mãe? O que você fez? Tô comendo um pedacinho, né? Um pedacinho. Você viu tudo isso, né, Rian? Olha isso, gente. Meu Deus do céu, mãe. Vocês comeram isso tudo? Eu, no caso, a Rian não comeu, não. Mãe, eles estavam me explanando porque eu nem vi. Pega o guarda lá pra lá. Não, melhor. Um prato? Aqui, mãe. Vai querer, Rian, um pedacinho? Uh-uh. De bolo? Só pra... Já que... Já que eu tô aqui de madrugada comendo bolo, né? Minha mãe também não vai ficar só olhando, né, mãe? Agora, quem perdeu foi meu pai, né? A gente tá ganhando aí. Vai, mãe. Fala aí o que você achou desse bolo. Eu achei muito gostoso. E aí, mãe? Você não vai querer, Rian? Você quer mais um chocolate? Uma hora da manhã, gente. Uma hora da manhã. Você quer mais um chocolate? Não, eu vou mostrar a hora pra eles. Calma aí. Vou clicar aqui pra mostrar agora a hora pra vocês. É uma delícia, né? Gente, olha aqui, olha aqui. Ai, meu Deus, cadê? Eu não vou conseguir. Uma e cinquenta e dois da manhã. Eu vou mostrar ali no relógio que vai ficar melhor que esse aqui eu não tô conseguindo, gente. Uma e cinquenta e duas da manhã. E eu tava aqui, gente. Eu comi muito chocolate, mãe. Comi muito bolo. Comi muito chantilly. Comi muito tudo, mãe. Agora, porque ele vai ficar com o jeito nenhum. É, agora eu vou ter que malhar muito amanhã. Mas eu valeu a pena, mãe. Só uma vezinha só, né? Melhor do que comer ruim todo dia, né? Mas foi muito gostoso, mãe. Pra você... Gente, mas olha, Lohane, você merece ficar de castigo. Eu jaquei muito, né? Jacô? Mas eu tô de castigo porque eu comi e eu porque eu comi escondido. Tá, vou aliviar porque você tá dois meses sem jacar. Sem comer nenhum doce. Sem comer nenhum doce, né, Rian? Eu acho que não vou conseguir dormir agora, não. Do tanto que eu comi, eu não vou conseguir dormir. Olha isso! Meu Deus, Lohane. A gente tá fazendo um banquete a essa hora da noite, mãe. Então vamos dormir. Depois eu vou guardar isso tudo aqui. Comenta aqui, comenta aí embaixo quem vocês são, assim, na vida. Você é que nem eu, que vai comer de madrugada ou você é, tipo, pique a minha mãe que aguenta dieta por muito tempo. Eu aguento por muito tempo, gente. Comenta aí, você é de que time, Rian? Que come bestilha todo dia de madrugada. Todo dia, meu amor, né? Olha, gente, agora eu prometo que eu não vou levantar da cama pra comer nada porque eu já comi tudo. Já comi muito, né, Rian? Obrigada, Rian, por me falar porque aí agora ela já comou. Eu pude também jacar, né? Ô, mãe, imagina. Se o Rian não tivesse acordado, eu teria comido aquele pão todo dia sozinha. E todas as barras de chocolate sozinha. Ainda bem que o Rian acordou, né? Não sei. Obrigada, tá, filho? Eu acho que eu queria ter continuado com a minha sozinha. E eu ainda tentei... Olha, mãe, eu ainda tentei falar que eu não tinha comido. Não deu certo, não deu nada certo. Mas, gente, deixa o like aqui nesse vídeo só pela vontade que vocês devem ter ficado de comer uma barrinha de chocolate e um bolo. Comenta aí embaixo se vocês gostam de... Como você prefere, doce ou salgado? Comenta aqui, né, irmão, que a gente quer saber. Então é isso, né, gente? Vamos comer, amor? Não jaca mais, hein? Pra escovar o dente, né? E eu tenho que escovar o dente. Exatamente, os dois. A gente vai escovar o dente e depois a gente vai dormir, né, irmão? Até o próximo vídeo e... Beijos! Tchau! 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 Tchau.